Qual é a notícia? A Flávia com a TV Beleza Salgado se encontra aqui já nesse início de tarde, já na reta final das eleições de 2014, segundo turno. Hoje, dia 26 de outubro, domingo, estamos aqui na Escola Mané Antônio Nunes, Escola Municipal, também conhecida como Adestro, né? Diga Adestro. E aqui o que a gente observa é a movimentação ao longo do dia, tranquila, muito pouca formação de fila, por conta também dos candidatos, não são cinco, são só dois governadores-presidentes, a gente também observa que historicamente há uma redução no comparecimento dos eleitores, não só do ICOM, mas do Brasil, com relação ao primeiro e segundo turno. Talvez esse fato se repita ou não, em razão da tensão e também das proximidades com relação às intenções de voto dos candidatos, tanto para a governo quanto para a presidência. A gente lembra que a partir das seis horas da tarde o TRE vai começar a apuração e aqui no ICOM, a gente também está fazendo essa cobertura com os números e também com uma movimentação, como vocês observam, tranquila, em grande parte das sessões do município de ICOM.